As mulheres de Minas Gerais que foram tão importantes, que são tão importantes na luta contra a violência contra as mulheres para as mulheres mineiras, Karine, que começaram Quem Ama Não Mata na década de 80. Então acho que é muito importante trazer isso e nós não deixaríamos, Guilherme, de cuidar de Belo Horizonte com muito cuidado. Vamos aproveitar, ministra, para explicar o que a Casa da Mulher Brasileira oferece, porque todo mundo quer ter uma Casa da Mulher Brasileira. O que a Casa da Mulher Brasileira oferece às mulheres? Karine, a Casa da Mulher Brasileira é o que nós chamamos de um serviço integrado e humanizado. Integral porque ele tem todos os serviços que a Lei Maria da Penha coloca. Ele tem a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, ela tem o Juizado Especializado, o Ministério Público Especializado, a Defensoria Pública, ela tem o atendimento psicossocial, ela tem um abrigamento provisório para 48 horas, porque se a mulher está em risco, a patrulha não conseguiu, a polícia não conseguiu localizar o agressor, ela fica com seus filhos na Casa da Mulher Brasileira protegida. Nós temos a Patrulha Maria da Penha na Casa, nós temos um serviço de central de transporte, porque na maioria das vezes o serviço do Instituto Médico Legal não é lá, que é a questão da perícia. Então o transporte é feito pela própria Casa da Mulher Brasileira. Então nós temos, e temos um outro serviço que é a questão da autonomia econômica. Então a mulher, se ela não tem qualificação, ela vai sair de lá para fazer um curso de qualificação. Se ela já é qualificada, ela vai ser inserida no mercado de trabalho, porque tem aquela lei que 5% do CINE, que a gente fez o ano passado, a Casa da Mulher Brasileira acompanha e monitora isso. Então, do 5% vai para o CINE, o CINE inclui essa mulher. Então eu tenho toda essa construção de nove serviços especializados que garantem o atendimento. E para você ter uma ideia, Karine, o ano passado, 2023, em sete casas da Mulher Brasileira, nós tivemos mais de 200 mil atendimentos. Então o que mostra que a Casa da Mulher Brasileira é um serviço eficiente e traz resultados. Sem dúvida nenhuma.